São João virtual de casinhas em 2021 e nós já estamos aqui diante de todo esse cenário inclusive Charles já pode explorar para você que já está em casa nos acompanhando e aqui ao meu lado a águia do improviso Ivanildo Vila Nova maior repentista ou artista dessa modalidade de todos os tempos que vem para brilhantar aqui em casinhas mais uma vez aqui no município essa é a terceira vez eu agradeço muito o elogio de maior de melhor mas na verdade eu sou o sobrevivente da cantoria que passou por várias gerações e estou chegando a essa época de cantorias virtuais, de cantorias em live, de cantorias online e eu acho que ainda passo por elas, se Deus me der mais algum tempo eu ainda passo por elas, eu volto a dizer que tudo me faz falta agora o público, a presença do público faz mais falta do que o próprio dinheiro da cantoria o próprio cachê da premiação, o próprio cachê para a apresentação é menor para mim do que a presença dos ouvintes a gente sabe que você não para, tem tocado por aí, tem feito as suas cantorias mas já dá para se acostumar diante dessa pandemia, como é que você faz para driblar essa situação? olha, é aquilo que eu digo, o cantador é adaptável, né? você vê que o cantador passou pelo rádio, passou pelo jornal, passou pela televisão passou pelo LP, passou pelo CD, aí passando pelo pendrive quer dizer, o cantador vai passando por tudo e a cantoria permanece porque é uma coisa que está no sangue do seu povo, do povo que segue a cantoria está na geração, que passa de uma geração para outra geração e está no modo de como os cantadores são, assimilam a modernidade quer dizer, alguns são mais, restringem mais eu tenho as minhas restrições, como eu disse, a restrição, por que não? o público, porque se é para botar 300 pessoas no ambiente para fazer um festival mas só pode botar 150, bota 150, certo? não pode é por ser, como se diz reprimir o direito dos artistas trabalharem porque, na verdade, os mais prejudicados são os artistas populares são os mestres de maracatu, são os cirandeiros são os aboiadores, são os emboladores são os cluadeiros, são os declamadores são os apresentadores de festivais são os repetistas quer dizer, esses são os mais prejudicados quando se bota um decreto proibido, quando se bota um decreto tipo lockdown quando se faz se proíbe a tal hora você tem que, não pode fazer mais quer dizer, eu acho que devia com os cantadores, devia ser com o resto do povo também você tem condição de trabalhar tem aonde trabalhar, pode trabalhar deixe de trabalhar quem não precisa de trabalhar, não trabalhe então, para o repentista no meu caso, como eu sou é aquele é... o último dos moicanos eu tenho muitas restrições a esse tipo de coisa a esse tipo de proibição porque os artistas não são os artistas milionários que são prejudicados são os artistas que dependem de uma bandeja que dependem de um cachê de bilheteria que dependem de uma premiação que dependem do público para viver aí você proíbe o público de comparecer como é que fica? como é que fica a situação de quem vive na cantoria? você falou aí de restrição de limitações em função da pandemia mas... falando de plateia, né? você falou da plateia mas com relação às suas apresentações você tem realizado uma apresentação da sua casa diferentemente da de hoje que é presencial mesmo sendo online? olha, de casa eu não faço não a não ser uma chamada que uma pessoa peça para fazer para mandar pelo zap fazendo a divulgação de para onde eu vou eu já recusei recuso qualquer festival que seja para eu cantar de casa e online eu prefiro não ganhar esse cachê entendeu? eu sou aquele que prefere eu trabalho ao vivo eu prefiro que o povo me veja, né? eu fiz algumas lives não vou negar não porque eu fui o último depois que todo mundo tinha feito aí eu comecei a fazer fiz duas com o Zé Cardoso fiz duas com o Raimundo Caetano fiz duas com o Rogério Menezes fiz uma com o Raimundo Donato algumas patrocinadas outras dependendo daquele negócio bota na conta bota no PIS essa coisa toda eu acho uma coisa pode ser muito boa para outros mas para mim eu acho humilhante você expor que está precisando daquele dinheiro você botar o número da sua conta quer dizer você está botando a sua intimidade para todo mundo saber não, se eu vou fazer uma live se é por minha conta que eu vou fazer então eu ligo para você olha fulano você pode patrocinar você pode dar o o contributo para eu fazer a minha live posso então manda o número da sua conta então fica entre eu e você não é aquele negócio lá está o número da minha conta na caixa o número da minha conta não sei o que o número do PIS não, eu realmente nisso aí eu sou o cafona eu sou o homem da pedra da pedra diante de tudo isso aí como está a agenda? vai você vai naquele pinga-pinga como soro de hospital você faz uma apresentação dia 3 de março aí tem outra para o dia 10 de abril aí tem uma no dia 21 de maio aí tem essa agora aí terça-feira vai quarta-feira tem outra sexta tem outra em Caruaru aí vai ter outra lá em julho quer dizer é um pinga-pinga muito diferente do que o cantador está acostumado o cantador está acostumado a cantar sexta, sábado domingo de tarde às vezes até domingo de tarde, domingo à noite muitas vezes aparece a apresentação no meio da semana o cantador vive da cantoria o cantador não pode ficar enferrujado isso é como um atleta passou um mês sem jogar ele cai fica fora de forma o cantador passou um mês ou dois sem cantar ele vai enferrujando ele vai atrofiando a memória o raciocínio a rapidez do que ele diz a voz quer dizer tudo interrompe quer dizer muita coisa está sendo feita prejudicando justamente esse tipo de artista como eu nós estamos vivenciando as festas juninas aqui no Nordeste a cantoria está bem presente evidentemente você está aqui outros nomes também estarão presentes nessa live promovida pela prefeitura de casinha você falou que deve com outras palavras posso dizer aqui exercitar exercitar a mente e por aí vai onde a cantoria está presente tem mercado hoje está diferente é do passado como é que é a cantoria nunca perdeu o mercado há 4, 5 anos e outros festivais juninos teve época que eu fiz 25 apresentações durante o mês de junho cantoria não é uma coisa sazonal que só pode ser no mês de junho ou antes do mês de junho como no caso dos forrozeiros no caso dos artistas que se apresentam no São João ou dos artistas que se apresentam no Carnaval não cantoria é durante o ano todo em todos os nove estados nordestinos em todas as regiões do Nordeste cantoria nunca perdeu público porque é um público seleto é um público que vai para assistir vai para ouvir é um público diferenciado se você ver 10 mil pessoas atrás do show aquelas 10 mil pessoas podem ser 10 mil pessoas inteligentes nem bem intencionadas se você ver 100 pessoas assistindo uma cantoria são 100 pessoas inteligentes pode até não ser formadas agora são pessoas que tem sensibilidade são pessoas que tem sentimento são pessoas que sabem o que é uma médica que sabem o que é um repento bem feito são pessoas que não vão depredar depredar o patrimônio público que não vão bagunçar que não vão se drogar que não vão armar confusão que não vão praticar atos de terrorismo quer dizer cantoria é uma coisa diferente por isso nunca perdeu não está perdendo agora e nem vai perder o público de maneira nenhuma porque cantadores vão se sucedendo em gerações se eu perco agora porque chegou minha vez de perder então mas já tem oito dez cantadores com vinte anos muito mais com vinte anos com vinte e um com vinte e cinco com trinta esperando a vaga para assumir uma vaga que já está pronta que é a minha é a de outros da minha idade então cantoria já tem há duzentos anos como profissão inclusive regulamentada no nordeste e vai permanecer depois da 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 rede social depois de tudo que isso passar cantoria continuou do mesmo jeito há vinte e trinta anos atrás eu lembro muito bem porque a gente também vem de rádio e naquela época na rádio Surubinha M se fazia festivais de violeiros tinham artistas não me recordo direito daqui da nossa região e entre outros nomes aí creio que você também nessa época estava presente em grandes festivais aconteceram de violeiros promovido pela rádio Surubinha M lá de Surubinha aqui vizinho eu fui um dos organizadores do nordestão que era um tipo de festival que a gente fazia começava do interior lá dos limites de Pernambuco e terminava no Recife no marco zero em frente ao palácio das princesas percorria as regiões saia do do Anaripe aí vinha descendo pegava o Mochotó pegava o Pajéu a Grécia chegava em Recife saia da do limite da Bahia e vinha até Nossa Senhora do Ó até o litoral quer dizer durante esses eventos o Pernambuco se projetou muito tanto que o nordestão fez finais em Brasília e São Paulo no Rio de Janeiro quer dizer Surubim foi uma das cidades que eu escolhi para a eliminatória Surubim Limueiro Carpina Timbaú Nazaré da Mata todas foram cidades que eu escolhi na época eu era um dos coordenadores quando eu não concorria como concorria alguns eram um dos coordenadores do nordestão foi o maior evento quer dizer em termos de de publicidade para o governo deu mais retorno na época quem promoveu do que o Circuito do Frio do que o festival do aniversário de Dominguinhos em Garanhuns do que muitos outros festivais promovidos pelo estado o nordestão deu muito mais porque era durante o mês muitas vezes eram dois festivais em cidades diferentes duas eliminatórias em cidades diferentes cantadores de nove estados a primeira edição que eu fiz deu oitenta e oito cantadores depois foi diminuindo cada estado só classificava uma dupla para a final agora isso acompanhava xilogravurista acompanhava cordelista acompanhava aboiador emboladores cantores muitos cantores acompanharem adições do nordestão Santana Maciel Belo Terezinha do Acordeon e muitos outros a cantoria ela é uma cultura de improviso mas ela também está presente na literatura tem algo escrito digamos assim em massa com relação a composição também para que as autorias de vocês estejam também na música sendo retratadas através dos cantores populares especialmente aqui do nordeste isso durante um certo tempo não havia porque os cantores se apoderavam em outros compositores de letras diversos de cantadores e tudo e não davam o devido crédito até eu conseguir arrumar algumas inimizades que depois a gente reatou fez amizades defendendo os direitos autorais do cantador hoje se usa muito algum trabalho de cantador mas você tem o crédito quem arrecade por você sai o nome eu mesmo tenho trabalhos gravados por Elba Ramalho tenho trabalhos gravados por Amazon por Tom Oliveira por Flávio José e muitos outros com o meu nome mas não se dava esse crédito antigamente não se dava esse crédito hoje se dá o crédito porque eu acho que é uma obrigação ninguém pode lesar mesmo que você tenha uma coisa de domínio público você deve botar tal estilo e se domina o público de tal região porque até em países mais atrasados como o Paraguai e a Bolívia quando se grava alguma coisa do folclore de alguma região diz do folclore de Cochabamba do folclore de Santa Cruz de La Sierra do folclore de Porveni de Pando de Cobir dá-se o crédito no Brasil sempre teve-se o mau costume de utilizar o que é do povo e você botar seu nome lá como se você fosse o compositor como se você fosse o autor hoje muito menos menos mas ainda existe Charles Nascimento vem para cá pois é nós estamos aqui batendo um papo com Ivanildo Vila Nova o maior ícone da cantoria a cantoria está presente também outras regiões do Brasil que nome você pode citar aqui está recebendo outros nomes aqui você já aproveita também pode falar dos outros nomes aqui você tem o nome também além de Ivanildo Vila Nova que é um bom nome para esse estilo que você faz é que vem fazendo trabalhando aí com grande credibilidade Ivanildo olha o improviso é uma coisa tão antiga quanto não é quanto quase a humanidade porque se improvisa de diversas maneiras no Rio de Janeiro através do Partido Alto e Minas Gerais através do Guritibano e do Calango na Bahia através da Chula e São Paulo através do Cururu no Rio Grande do Sul através da Trova e do Vaneirão certo agora com o número de praticantes no Maracatu se improvisa na Ciranda se improvisa certo com o número de praticantes e o número de fãs somente no Nordeste brasileiro mais precisamento Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco aí foi se estendendo mais para o Ceará para o Piauí que hoje já possui gera grandes cantadores entendeu agora quanto especificamente a hoje hoje nós vamos ter a mistura da banda de pífano com o cancioneiro com o declamador com o repetista quer dizer os nomes são vários o nome de Erasmo Ferreira de Manoel Mariano de Ivanildo Vila Nova de Pondax Vila Nova que é declamador quer dizer a cantoria é uma alavanca o cantador é o impulsionador de várias outras coisas de várias outras modalidades aqui temos um garoto o poeta Clebis Oliveira inclusive recebeu você hoje aqui em casinhas conheço já participei com ele do Fena Pop já estive com ele em outros festivais a declamação sempre foi sempre acompanhou a cantoria nunca houve uma separação de discriminação quanto ao declamador quanto ao embolador quanto ao aboiador quanto a outros tipos de pessoas que fazem quanto ao cordelista agora eu sempre priorizo o cantador como não a maior manifestação folclórica mas a maior manifestação cultural e musical e popular do nordeste o repetista nordestino Ivanildo nós já agradecemos a você eu quero que você fique à vontade para as suas considerações finais com a mensagem que você tem para esse período junino para o Brasil e o mundo a gente sabe que a cultura não somente nordestino mas todo o Brasil é representada na Europa na Ásia e por aí vai e a gente acredita que esse trabalho também está sendo levado através da teledramaturgia através do teatro e por aí vai quero que você fique à vontade desde já muito obrigado por bater esse papo conosco aqui na TV Sandegi então deixe o seu recado é o meu recado é que muito breve a gente possa ter o reencontro do cantador com o seu público do apologista da cantoria com o cantador porque o ouvido de cantoria não é aquele que somente que paga que promove que patrocina que aplaude ele tenha como se diz os cacoetes do cantador ele quer ouvir e quer ver de perto o cantador então é uma ausência que a gente ambos sentem o apologista sente do cantador e o cantador sente do seu público eu espero que breve a gente possa livremente participar de festivais grandiosos festivais com número grande de assistentes de apresentações cantorias ao vivo cantorias presenciais cantoria de bandeja cantoria de contrato cantoria de congresso cantoria de ingresso de bilheteria eu não sou pessimista ao ponto de achar que a cantoria vai desaparecer não desaparece o cantador ele sai de linha como um produto como um carro chega o período que ele perde a voz que ele perde preferência para outros cantadores que ele perde público que ele perde um meio de articulação que ele perde a mobilidade aí pronto é a sua vez de parar mas os outros continuam a cantoria é morre o cantador mas a cantoria não se acaba que coisa boa pois é eu comecei com Ivanildo Vila Nova tá aí a águia do improviso é o repente presente no arraiar virtual daqui do município de casinhas você conferindo esse bate-papo com o nosso querido Charles Nascimento aí na câmera fazendo todo esse trabalho aqui mostrando pra vocês aqui todo esse cenário do arraiar virtual São João virtual daqui do município de casinhas uma realização da prefeitura municipal pois é gestão da prefeita Juliana de Chaparral eu sou Antônio Sandegi e a gente se encontra a qualquer momento aqui na TV Sandegi você pode conferir o nosso trabalho nas redes sociais no site tvsandegi.com e também pela TV Sandegi que tá presente na Sol TV pro mundo inteiro 196 países vamos levar essa mensagem também de Ivanildo Vila Nova pro mundo inteiro é coisa boa gente gente e Obrigado.